E aí, torcedor do Cruzeiro! Na quinta-feira, às 20h, no Facebook e no YouTube da Elive Esportes, você vai ver o programa do Cruzeiro com a turma toda, o Edel, Alexandre, Sérgio, Vanderlei, Eduardo e Karimi. O melhor programa que fala só de um clube de futebol, o Cruzeiro Esporte Clube. Fique ligado! Às 20h, pela internet, Elive, o seu programa feito através do Facebook e do YouTube. Acesse Elive Esportes, você vai ver os programas do Cruzeiro na sua internet, no Facebook. Estaremos lá com você, nação a vida. Acesse Elive Esporte Clube. Acesse Elive Esporte Clube.